Sobre o suporte, é uma das coisas que mais me chateou, porque quase não tem material, mas também quase ninguém faz esse tipo de coisa, né? É sobre o suporte, aqui eu tenho um suporte, que eu substituí aquele original da Today, e fizemos esse daqui, ó. Fizemos nada, o Matheus fez, só tô apresentando o que o cara fez, né? Aqui vai ser soldado, de fora a fora aqui. Tá, isso aqui ainda falta acabamento ainda, isso aqui é só um teste ainda primeiro, só um protótipo mesmo. Tá, depois vai ser arredondado esses cantos aqui, vai ter toda aquela preparação, lixar, pintar, enfim, pra depois a gente realmente finalizar o projeto, tá? Então um dos suportes que você for fazer, faça assim, que você vai ter que dar um corte no quadro, vai ter que dar uma solda muito bem feita aqui, tá? Muito bem feita, então é necessário fazer esse corte pra poder abrir um pouco aí, pra poder encaixar o motor. Aqui lembrando que tem esse suporte, essa chapa, são quatro parafusos, tem esse suporte traseiro que ele fez aqui, né? Vou tirar esse plural do meu vocabulário, que tá errado, foi ele quem fez. Então tem esse suporte aqui, que foi feito, ainda falta o acabamento, como eu disse, vai ser lixado, vai ser arredondado os cantos, todas essas quinas vão ser arredondadas, tá? Então uma das partes mais complicadas de um projeto é a parte de suporte. Inclusive nós olhamos também na internet, pesquisamos também, pra gente saber. Então eu tô tendo a oportunidade agora de fazer o meu projeto, vou filmar, entendeu? E passar pra vocês e pra quem tiver alguma dúvida. Obrigado.